Nesse vídeo simplesmente usamos todas as habilidades aqui do Blade Ball Assiste o vídeo até o final pra você conferir todas elas e também ver qual que é a mais roubada É... gente, eu tô começando o vídeo aqui e o primeiro vídeo, olha só, mano, é a primeira vez que eu estou totalmente bugado Mano, será que tem como eu sair daqui, galera? Ó, é, tem, né? O cara me eliminando, óbvio que tem Mas enfim, basicamente, neste vídeo iremos usar todas as habilidades Foi até bom a gente ser eliminado aqui porque a gente vai estar simplesmente, galera, comprando todas as habilidades, tá? A gente vai comprar todas e tá jogando com todas nesse vídeo Então, vamos lá, mano, vamos lá, eu comprei aqui já todas, né, basicamente Vou começar inicialmente com a Dashzinho, né, velho? Vamos simplesmente usar o Dash padrão, vamos ver se a gente consegue ganhar uma partida com esse Dash E tá, vai começar outra partidinha aqui, galera, tomara que a gente ganhe, né? Vai ser da hora se a gente ganhar Tem umas habilidades que eu nunca joguei, então vai ser literalmente a minha primeira vez jogando com algumas, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa gameplay, tá? O Dash não sei se tem muito mistério, na verdade, né? O Dash a gente usa o Dash e aperta Não sei muito bem como a gente pode usar ele, né? A gente tem que meio que fazer aquele rush inesperado, basicamente Pra surpreender a pessoa, né? Mas se a pessoa estiver atenta, ela vai conseguir rebater de qualquer jeito Tá, tem um cara com um negócio ali que deixa rápido Um cara de visibilidade, já tô meio que percebendo as skills deles Vamos ver se joga pra mim? Não, não jogou pra mim, ok É, ninguém joga pra mim Eu quero jogar, eu quero jogar Ai, velho, os caras vão jogar quando eu estiver super rápido aqui, mas vocês vão ver só Beleza Ó, veio pra mim, óbvio, né? Óbvio que do nada ia vir pra... Eita, eu rebati ali, o cara não esperava, eu acho, hein, mano? Eu acho que o cara ali realmente não esperava, galera Tem um cara aqui do meu lado, mano E quando os caras ficam perto assim, é muito ruim pra mim, galera Sério, é muito ruim pra mim, mano Nossa, velho, dá bem que eliminaram esse cara aqui do lado Ele com certeza ia me eliminar, galera Ia dar um problema isso daí Tá, provavelmente eles do nada vão jogar pra mim, né? É o que acontece geralmente, tá, gente? Ó, vou jogar aqui Beleza, joguei pra outra pessoa Ah, não rebateu pra mim Vou jogar aqui, ó E eliminei Nossa, eu eliminei com esse dash, hein? O cara não esperava não, galera O cara não esperava não Ó, deixa eu ver Ah, errei o dash Mano, eu errei o dash, galera Como é que pode? Eu errei É isso que tá, né? Jogar com um negócio que não tem costume Mas enfim Eu consegui usar pelo menos pra eliminar uma pessoa Agora vamos usar esse super jump, galera Super jump eu nunca usei Eu já vou até upar esses outros aqui também Vamos deixar esses no máximo Nossa, invisibilidade vai ser muito bom Invisibilidade Esse daqui eu tô ligado que é bom também Esse daqui também O freeze eu nunca entendi muito bem, tá? O first field eu já usei Esse daqui eu não usei Telequineses meu já tá no máximo Esse daqui a gente vai upgradear no máximo também Esse já tá Já tá Já tá Já tá Beleza Então tá tudo no máximo agora, tá, gente? A gente tá testando todas as habilidades no máximo aqui então, tá? Ó, jogaram aqui pra mim Toma! Nossa, eu já rebatei lá de cima A pessoa viu Nossa, tava esperto ali Cara, pior que a habilidade do pulo, galera Dependendo Ela pode ser boa, né? A habilidade do pulo Dependendo Pode ser boa Só que eu já vi muita gente pulando Em momentos que não é muito bom Tipo agora, assim, entendeu? Que aí você perde o time É, eu não sirvo pra usar essa habilidade não Vou usar essa plataforma aqui E relaxa, galera Que daqui a pouco começa a apelação, tá? Daqui a pouco começa Vamos lá Essa daqui eu literalmente nunca usei, galera Então vai ser meio engraçado até, tá? Eu vou usar essa plataforma aqui já Eu vou usar essa plataforma, mano Deixa eu ficar aqui em cima um pouco, entendeu? Vou ficar aqui em cima um pouco Tô de boa aqui Ninguém me acerta Quer dizer Alguém uma hora vai jogar aqui, né? Alguém uma hora Mas é bom que a gente sai da visão da galera Então, às vezes, o pessoal nem lembra Que eu tô aqui, tá ligado? Ó Na verdade, agora vai lembrar, né? Acabou a plataforma aqui, ó Vamos ver Nossa, tô vendo que vão jogar pra mim aqui Vou subir a plataforma de novo Que eu estou num lugar meio ruim É bom que a plataforma O bom dela, galera É que você tem o tempo, tá? Você consegue ter um tempo maior Pra você ver que jogaram pra você Então Nossa, mas o cara aqui embaixo é perigoso, hein? O cara aqui embaixo, na verdade, é bem perigoso, galera Tem umas situações que eu já vi que essa habilidade aqui Pode ser muito, muito ruim mesmo Ó Acabamos de cair aqui Jogaram pra mim Obviamente Essa pessoa aqui já recebeu de volta Só que ele conseguiu rebater com sucesso Vou usar a plataforma pra sair de vista Sair de vista da galera Agora é só se alguém direcionar pra mim aqui em cima, né, mano? Pra realmente estar vindo Então, assim Eu acho que a pessoa tem que querer muito me acertar Pra querer jogar em mim, né, mano? Porque tem que mirar pra cima, né, galera? Às vezes a galera nem lembra que eu tô aqui Tá vendo, ó Simplesmente a pessoa ali vai pegar, tá? Vou usar uma plataforma aqui Eu vou pra cima de novo Mano, a gente literalmente chega na final com essa habilidade aqui Sem fazer nada, né? Porque, assim, né? Se a pessoa não olhar pra cima Não mirar pra cima Não vai jogar E, ó, às vezes a galera tá concentrada ali Ó, jogou Esse daqui tá olhando, né? Então toma Toma de volta aí Toma de volta Jogou pra mim Tudo bem A gente joga de volta de novo Agora joga de volta E joga mais uma vez E joga pro outro cara Pra ver se ele tá esperto Não tava esperto Joga pra esse E vamos usar a plataforma, né, galera? Vamos usar a plataforma aqui, ó Chegou aqui, gente Rebate de novo Rebate mais uma vez E rebate outra vez Rebate outra vez E tô Ai! É, é... Eu fui pular, gente Pra tentar fazer o efeito Mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo Mas tudo bem Agora a gente vai com invisibilidade Invisibilidade dá pra fazer Umas plays legais E o bom da invisibilidade Que essa habilidade é focada Pra você sobreviver no jogo, né? Então você consegue evitar Muitos combates aqui no Blade Ball Por causa dessa skill Que você fica invisível E ninguém te acerta Essa habilidade é perfeita Pra você que quer chegar na final E só jogar na final, mano Essa habilidade realmente é isso Porque ela volta rápido também E eu vou ficar invisível aqui Porque eu não queria esse confronto Tava muito perto Então eu achei meio arriscado E aí você pode se reposicionar também E ir pra outro lugar Que tenha menos pessoa, né? Que você esteja num lugar Um pouco menos pior Por assim dizer E o problema é que eu tô Num lugar ruim do mesmo jeito, né? Porque eu tô do lado desse cara Se ele decide jogar em alguém Isso vai dar um problema Rapaz, vão jogar pra mim Nossa, ainda bem que não veio pra mim Mas vocês viram, né? Vocês viram o que fizeram, né? Ó, eu tô esperto aqui com esse cara Beleza Jogou pra mim de novo Vamos ver aqui Opa! Fiquei invisível Foi pra ele Nossa, vocês viram isso, galera? Eu ia ser muito eliminado Agora eu usei 100% da invisibilidade Eu ia muito ser eliminado Fiz desviar, né? E pra outra pessoa ali A outra pessoa ainda rebateu Então assim, gente Tem que ficar ligeiro Mas essa habilidade Acaba fazendo você Evitar muito combate Por assim dizer, tá? Vamos ver se jogam pra mim Aqui alguma vez Será que jogam? Jogam pra mim Muito obrigado Agora vai pro outro cara ali Nossa, o cara tava invisível Do meu lado aqui, basicamente Ó, joguei pro cara ali Sabia que ele não tava Meio que esperando, né? Então foi muito bom Isso realmente Tinha um cara aqui do meu lado Então, galera, ó Se jogarem pra mim Eu já vou tentar Me reposicionar assim, tá? Vou tentar me reposicionar Mano, esse cara tá me seguindo, véi Para de me seguir, cara Para de me seguir Para de me seguir Beleza, tá? Ele não tava me seguindo, não Acho que foi só coincidência Ele tava indo pro mesmo lugar que eu Ó, vamos ver quem ganha esse combate Aí o cara foi se aproximando Ele desviou em mim ainda, mano Nossa Eu passei pro cara Ele jogou no cara ainda, véi Aí foi troll, hein? Aí foi troll Desviou aqui, ó Fiquei invisível Deixa o combate entre os dois aí, né? Eu não tô querendo Oxi, o cara foi eliminado, velho Com a própria habilidade deles Será que a gente vai ter a primeira vitória? Realmente Tivemos aqui a primeira vitória Com a invisibilidade, galera Agora, bora e tá usando o Thunderdash Ó, começamos aqui o jogo, né? Então já joga aí pra uma pessoa E aí já joga pra outra Beleza Usaram aqui o Telekinesis Logo pra começar um pouco mais rápido Na verdade, né? Já eliminaram também Beleza, vai vir pra mim? Não, não veio pra mim O bom do Thunderdash Que ele dá pra ser utilizado Tanto pra você atacar uma pessoa Quanto pra você desviar, né? Geralmente assim, galera Então, eu acho que é uma skill interessante até Na verdade, é igual os outros dashs, né? Deixa eu até ver aqui mais ou menos Tá, eu já percebi mais ou menos A distância que vai, tá, galera? Só pra ficar atento aqui Porque também não dá de cara ali, né? Ó, aí, pronto Tá vendo? Eu consegui aqui usar E ó, já voltou, velho Nossa, volta muito rápido, galera Esse Thunderdash volta muito rápido mesmo, mano Que isso? Tá, ó, joga ali pro cara Ele vai jogar pra mim? Tá, galera Ele jogou pra mim Já teleportei e joguei pra ele Não perdeu o time Ele teve o time certinho Ó, vamos ver aqui Ok, desviou em outra pessoa Veio pra cá Veio pra lá Do nada E toma aí Toma aí E do nada vai vir pra mim Tô logo vendo Ai, tô ficando sem visão Galera, tô ficando sem visão Nossa, isso tá muito ruim Ainda bem que Nossa, ia vir pra mim Vai vir pra mim Nossa, eu não percebi Eles mudaram telequineses ali, né? Ai, velho Tá Eu tava num lugar muito ruim, mano Eu tava no meio geral ali Agora bora pro Shadow Step, então Tá, vamos aí com o Shadow Step agora Deixa eu ver como é que funciona Ah, esse daqui, galera Beleza Tá, eu tava só conferindo aqui E o pior que eu não sei, mano Tipo assim Como será que ele pode ser útil, né? Acelerando, talvez Bom, vamos ver Vamos ver como é que vai ser isso Tá, ó Jogaram aqui pra mim Já joguei de volta Joga pro outro aqui, ó Toma, eliminei Nice, nice Vamos ver, ó Se alguém joga pra gente aqui Não, não foi pra gente Cadê? Joga pra mim aí, mano Joga pra mim, joga pra mim Boa, obrigado Vai, joga pra mim de novo, então Não jogou Pior que não jogou, galera Eu não sei muito bem Assim, qual que é o time que eu posso estar usando Eu não sei se a galera consegue mirar em mim Enquanto eu tô com o Dash também, tá? Era uma coisa que eu queria descobrir realmente Ó, tão jogando ali Tão um pro lado pro outro Um pro lado, outro pro outro E toma ali pro outro cara Ok Eliminou, né? Uma hora e alguém ia ser eliminado ali Beleza, foi pra mim Ó, vamos ver se ele continua Não, ele não foi continuar, mano Pensei que ele ia continuar jogando pra mim Ih, o cara tá achando que eu não estou atento, galera Ele está achando que eu não tô atento aqui, tá? Nossa, eu tô num lugar péssimo Eu tô num lugar péssimo Eu lembrei desse cara aqui em cima, galera E eu tava muito mal posicionado Eu tinha esquecido por um momento Aí eu lembrei Na hora que eu lembrei já era tarde Meio que me cercaram Ficou tipo 3x1, basicamente, né? Só rebatendo, aumentando a velocidade Pra jogar em mim Quando eu estivesse no menos pior Ai, véi Nossa, foi complicado agora Tá, mas enfim Vamos mudar pra esse Windy Clow Eu nunca usei essa habilidade Mas vamos ver como é que funciona Galera, eu quero ver a hora que chegar aqui, ó Nesse Infinity Aqui eu quero ver, mano Aqui eu quero ver Ó, vamos ver como é que é isso daqui Nossa, mano Eu não gostei desse não, velho Eu achei bem ruim, na verdade, galera A gente fica por um tempo rápido, assim Mas sei lá Eu não gostei, não Pelo menos Pelo que eu vi aqui Essa habilidade dura bastante, né, galera? Essa habilidade realmente dura bastante, tá? Tá, jogaram pra mim Como sempre, né? Eu eliminei o cara que tava atrás de mim Agora a gente joga pra esse cara aqui Ok Nossa, eliminamos também, mano Espero que não foi nem muito intencional Eliminar esse cara, não Mas tudo bem, né? Oxê Ó, ó a eliminação ali Os caras tão de alto clicker? Não Eles tão realmente clicando ali Ó, comecei a usar a velocidade aqui Pra me reposicionar Esse skill aqui, galera Eu vou acabar usando pra Ficar numa posição melhor, né? Tipo agora, ó Tô numa posição boa Que eu consigo ver aqui certinho E o que que eu falo Uma posição boa, galera? Que a gente tem a visão De todos os jogadores E que não seja uma visão Tipo Que você pode tomar Despercebido Sabe? Ter um tempo De reação realmente Esse que é o ideal, tá? Ó, inclusive veio pra gente aqui de novo Vou jogar pro cara do lado Na verdade eu joguei pro cara da frente Eu até mirei no cara do lado ali Aí, ó Agora foi E vamos ver aqui agora, ó Usei até a habilidade De ficar um pouco mais rápido E beleza Vamos ver se alguém vai jogar pra gente Ó, a qualquer momento Eles vão jogar pra gente aqui, galera Eliminar ali mais um Eu tô iniciando todas as fights Não sei porquê Nossa, o cara O cara perdeu o time, mano O cara perdeu o time E foi eliminado literalmente Na primeira ali É bom que a gente farmou Mais uma eliminação, né? Conseguimos mais algumas moedas Estamos no standoff agora, galera Basicamente Um x1zinho, né? Insano Vamos ver se a gente consegue Usar a habilidade Pelo menos mais uma vez, ó Usa assim agora Com efeito Nossa, ele acelerou com o dash, mano Ah, eu não esperava que ele ia fazer isso Foi fazer o efeito Quando eu vi o cara tava na minha frente Já jogando Enfim, né? Vamos usar agora o freeze Vamos ver se alguém joga pra gente aqui O freeze eu não sei nem muito bem Como é que funciona Ó, acabei de ver aqui Joguei pra pessoa Eliminei Boa, boa Conseguimos uma eliminação aqui Por causa da habilidade Outra pessoa já foi eliminada ali Beleza Ó, rebater ali Tá? É, basicamente Se vir pra gente A gente congela, né? É isso Se não vir pra gente É que eu saiba Não dá pra congelar, tá, galera? Pelo que eu percebi, tá? O que a gente dá pra fazer Usando essa habilidade Fazer a pessoa perder o time, né? Tipo, essa habilidade do cara ali, ó Que faz perder o time Inclusive, eu vou tentar fazer isso com ele, tá? Vou tentar fazer isso com ele Se eles forem jogando pra gente Pior que eu não... Faz tempo que eu não jogo E quando eu jogar Vocês vão ver que vai ser um momento bem ruim, tá, galera? Vai ser um momento bem ruim Olha lá Eu tava tentando me reposicionar Eu sabia, cara Eu sabia, mano É isso que é complicado, galera Vou usar aqui o force field agora, né? Que o force field nessa situação teria salvado a gente, hein? E, ó, o force field não tem muito mistério, galera Não sei se vocês nunca viram essa habilidade Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona Basicamente, se alguém jogar pra gente aqui agora A gente está protegido, tá, véi? Então, não tem como a gente ser eliminado Enquanto a gente tá com esse escudo, literalmente Só que agora acabou, né? Aí, obviamente, que as pessoas vão voltar a jogar pra gente Opa, beleza Vamos lá, vamos ver aqui Se a gente consegue eliminar alguém O cara jogou pra mim ali Tentou me eliminar, mas não deu muito certo Ó, veio aqui pra mim Toma, de volta Pra você Eu acho que aquele cara é o cara que faz a play, né, galera? O que a gente pode fazer, mano? A gente pode simplesmente guardar o escudo Que se ele for usar essa playzinha A gente vai lá e usa o escudo, entendeu? Aí tem que ser no puro reflexo Ah, véi, os caras estão vindo pra perto de mim, mano Nossa, eliminei Ainda bem, ainda bem O cara veio pra perto de mim E eu tive que eliminar ele, né? Veio pra perto de mim e foi pra ser eliminado Porque eu sabia que em qualquer momento Ele podia fazer isso também E ia ficar bem ruim pra mim, tá? Ó, essa pessoa aí tá vendo tudo Nossa, ele quase perdeu o time do inicial aqui, hein, gente? Quase que ele perdeu o time do inicial Eu sei que ele tem aquela skill de puxar Então eu até peguei aqui uma certa distância Ó, joguei pro cara ali do meio Joguei pro cara ali de novo E simplesmente, ok Voltou pra mim Voltou pro cara do meio Voltou pro cara dali Voltou pro cara dali de novo Voltou pro cara dali Voltou pro cara dali Voltou pro cara dali Voltou pro cara dali Agora ficou eu e ele aqui Toma, desviou nele Nossa, o cara viu? Oxe, o que que foi isso? O que aconteceu? Bugou no cara ali, mano? Como assim, véi? Vocês viram isso? Galera, que doideira que foi essa, mano Que doideira que foi essa, véi Que doideira que foi essa? Eu não faço a mínima ideia, tá, galera? Ó, o cara usou ali pra puxar Só que eu tô atento aqui, né, mano? Tá meio lagado o servidor Mas acho que dá pra jogar tranquilo E, bom, eu acho que veio aqui o escudo E eu vou acelerar, né? Eu até ia acelerar, na verdade Mas não vou acelerar mais, não Agora eu sei que o cara tem aquele negócio de fazer a play E eu acho que eu já sei o que ele vai fazer, na verdade Eu acho que é melhor até eu acelerar aqui, galera Ir pra frente, ó Ó, vou tentar clicar mais rápido que ele GG, ganhamos aqui a partida Eu sabia que quando voltasse a habilidade dele Ia ser ruim pra mim, tá? Eu sabia que ia ser ruim pra mim Então, por isso que eu fiz isso Agora sim, começou as skills boas, galera Agora conseguiu Mano, tipo, aquela dos melhores skills agora, né? Vai começar agora Meu ponto de vista, né? Essa daqui é top Que ela aumenta a força Eu só não lembro Se a gente usa quando vem pra gente Deixa eu só ver aqui, galera, rapidinho, ó Será que alguém joga pra gente aí? Pra nós testar? Aí, beleza Inclusive, nossa, beleza Eu não entendi nada que aconteceu agora, galera Na verdade Eu fui tentar usar aqui a habilidade Eu não sei se essa habilidade a gente usa antes ou depois Enfim, eu não vou considerar essa Porque eu não entendi muito bem como é que funciona, gente Então, eu vou tentar mais uma vez Só que eu sei que a galera usa E geralmente isso aqui deixa mais forte, né? Você joga no ritmo mais forte Como eu não consegui usar aqui porque eu não entendi a habilidade Eu não vou considerar essa, tá bom? Tá, galera Vamos ver se eu consigo agora, véi Usar a habilidade no time certo, né? Eu vou jogar quando ela estiver lenta É que no último dos casos Se não for, ó Ah, o cara desviou, mano Ah, sei lá, galera Sei lá, eu acho que o cara fez Eu usar a skill inútil aqui Mas tudo bem, mano Tudo bem, vou aceitar isso de boa, né? Vou aceitar isso de boa Ó, deixa eu ver aqui se o cara vem Tá, desviamos aqui Ah, não, não, não Desisto Desisto de usar essa skill Desisto, vou telecnesis Ó, gente, o bom do telecnesis É que você faz literalmente a pessoa usar alguma coisa à toa Ó, a gente ainda farma uma eliminação Vamos ver Opa Ai, não Vem pra mim Volta Ah, mano, não Eu tomei essa play, véi Eu tomei Não, eu não tomei essa play, não Eu não tomei essa play, não Tá, galera Aquele lá nem contou Literalmente consegui uma eliminação aqui de graça E eu vou fazer ainda o telecnesis voltar na pessoa ali, ó Nossa Tomei Hum, não tomei, ainda bem Nossa Pior que eu não tava com coisa pra rebater, galera Se ele tivesse jogado ali aquela hora Ó, eu joguei de volta Rebateu ainda Nossa, vai voltar pra mim isso Nossa, por que eu tinha certeza que ia voltar pra mim isso? Nossa, galera Ainda bem que não veio pra gente de novo, tá? Ó, vou jogar aqui no cara Beleza A gente joga o telecnesis Ó, quando o cara for rebater Assim que ele for rebater Galera, vai tomar o telecnesis Olha lá, ó Nossa, mano Pior que isso foi roubado, tá? Isso realmente foi roubado de fazer E, ó O cara rebateu ali Oxi Pensei até que tava ia ficar Ia pra mim Foi pra outra pessoa Não entendi Foi nada Esse servidor que eu tomei o lagado Tô percebendo Ó, galera Dá pra ver, né? Dá pra ver que eu tomei o lagado Ó, vou fazer Opa Vou... Ah, não O cara usou a habilidade de puxar Deixa eu ver se eu encontro o servidor Que eu esteja menos lagado Tomara que esse servidor aqui A gente esteja menos lagado, galera Porque agora A gente vai usar a habilidade de puxar O que será que a gente consegue fazer com isso aqui, véi? Vamos ver Ó, já começaram frisando a bola, né? Literalmente Aí já foi pra uma pessoa ali Beleza Se a pessoa jogar pra mim Eu vou puxar de volta, ó Na hora que ele for rebater, por exemplo Nossa, tá Ele foi ali Ok Joguei Joguei De volta Toma Ah, que? É, não deu uma certa play que eu fui fazer, né? Não, não É, é Eu acho que pode ter outra tentativa, né, gente? Vamos fazer outra tentativa? Ó, gente Tô tentando fazer uma play aqui Nossa, o cara tá de rapture O cara tá de rapture, galera Isso aí vai ser complicado, tá? Eu não lembro quem que foi, mano Pior que eu não lembro quem que foi Se eu lembrasse quem que tinha sido Já tentava eliminar logo agora Ó, joguei ele de volta Nossa, o cara ficou atento ali, mano Pior que eu tentei fazer a playzinha Não deu muito certo não, tá? Deu muito certo não, galera Ó, beleza Eliminar ali Nossa, eu pensei que ia vir pra mim Por um momento Não, não jogaram pra mim de volta Não, eu tava passando na frente do cara ali Jurei que ele ia pedir de volta Mas tá, eliminaram ali E tem uns pro player nesse servidor aqui Pelo que parece, hein, mano Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida Ia ser bem legal, na verdade Ó, o cara tá ali e jogou pra mim, né? Obviamente que uma hora eu ia ter que jogar Ia ter que aparecer aqui Ó lá, pegar ali, tá? Deixa eu fazer o seguinte Puxei Rebati de volta pro cara Nossa, aqui tava muito lenta Senão eu teria eliminado ele, hein? É porque tava muito lenta, galera Porque foi a do começo Se tivesse um pouco mais perto, na verdade Já dá bom, né? Se tivesse um pouco mais perto Ó, eles tão jogando ali Beleza, bem de boa Vamos ver, né, gente? Vamos ver se a gente consegue ganhar isso daí Eu tô vendo que esse cara tá Indo pra cima, né? E realmente, cara Se o cara vai pra cima assim Ele tem muita vantagem, galera Ó, se ele vai pra cima assim Ele tem muita vantagem mesmo Aí é quem clica mais rápido Ou os cara tiver usando a do clicker, né? Aí é basicamente isso Bom, enfim Vamos lá É... Usar esse daqui do ciborgue agora, gente Vamos usar o do ciborgue E a ideia desse vídeo é meio que mostrar Todas as habilidades Pelo menos um pouco, né? Não tô nem me importando tanto com ganhar Ó, porque se der pra ganhar aqui A gente ganha e tal Mas não tá nem muito focando nisso Porque eu nem uso essas habilidades, né? Então eu teria que treinar com essas habilidades primeiro Pra ter um bom desempenho, por assim dizer E, gente, essa habilidade, ela é da hora Porque, mano, ó Vou mostrar pra vocês Essa habilidade, tipo Você fica super, hiper, mega rápido Tá ligado? Tipo, você pode jogar ali com a galera Só que meio que você volta pro ponto inicial, né? Só que ela não... Eu não considero ela muito boa, não Eu não gosto muito de usar ela, não Tá, galera? Ela realmente podia ser melhor no meu ponto de vista Eliminei o cara aí, beleza? Uma eliminaçãozinha grátis Já eliminou o outro Beleza Vamos ver aqui Ó lá, o cara acelerou Aquele cara tá indo pra todos os combates de perto, galera Vamos ver se de longe ele é bom também Tô percebendo que todo combate ele tá indo de perto mesmo Ó, vou jogar pra ele Joguei pra ele de volta Joguei pra ele de volta Joguei pro outro, na verdade, né? Porque, assim, esse cara vindo pra perto assim É meio perigoso Pelo que a gente vem observado, né? Pelo que a gente vem observado, realmente Ele tá meio perigoso aí Quando vem pra perto Ó, realmente sai daqui Tá? Voltei pro meu lugar E a gente já voltou bem, né? Eu joguei ali pro lado Vamos ver aqui Esses dois aí confrontando Tentou jogar pra mim Isso que eu joguei de volta Eliminei Boa! Joguei pra esse cara aqui da frente agora Ainda bem que a gente tava atento, né, galera? Senão a gente ia ser eliminado muito feio ali, mano Ia ser triste, na real Ia ser bem triste Ó, a gente pode acelerar Eu e esse cara aqui E a gente pode jogar pra outra pessoa do nada, né? Tipo agora, né? Só que ele foi eliminado Enfim, vou jogar pra esse cara aqui da frente Que ele tá parado, né? Literalmente Vamos ver se a gente acelera um pouco E depois joga pro outro cara, né? Ó, vamos ver Ele vai fazer isso mesmo Que eu tô pensando Nossa, tô meio lagado no servidor, galera Tô bem lagado, na verdade, nesse servidor aqui Isso aqui vai dar ruim, na verdade, tá? Isso daqui vai ser... Boa, boa Ele pensou do mesmo jeito que eu, basicamente Vamos ver aqui se a gente consegue ganhar dele agora Eu sei que ele é bom de perto Vou tentar ganhar dele de longe aqui agora, hein? Vamos ver se a gente consegue Porque o cara é bom Disso a gente já sabe Ó, ele tá perto Ele tá longe Vou fazer o efeito aqui Não sei se muda muita coisa Ô, mano, eu tô muito lagado, véi Eu tô muito lagado nesse servidor Não sei o que que tá acontecendo Não sei se é a minha internet mesmo Mas eu tô com muito delay E um delay acima do comum Mas, enfim Eu acho que no vídeo não dá nem pra perceber muito A gente tá com quanto de ping? 160 Às vezes aumenta, às vezes diminui, né? Não sei quanto que eu fico geralmente Mas tem servidor que é melhor Tem servidor que é pior O problema é quando fica variando muito, né? Ó, vou deixar até o ping aparecendo Mas, tipo, realmente, galera Eu tô com um delay muito grande, tá? Tô com um delay bem grande, na verdade Aí, ó, tirei aqui a performance Só pra não ficar aparecendo também Um monte de gráfico ali em cima Ó, vou usar a Rapture aqui, né, galera? Que eu nem falei pra vocês Qual a habilidade que eu tava agora Mas é a Rapture mesmo Uma habilidade muito roubada, né, galera? Muito roubada mesmo Ó, joguei aqui Porque ela acelera Vai deixar a bola com muita velocidade E literalmente 2 segundos, tá, gente? É literalmente 2 segundos, mano Ó, vou ver aqui se ele vai ficar jogando pra mim Beleza, tá de boa Ah, mano, o cara usou a habilidade pra me eliminar Ah, não Aí desrespeitou, né? O cara tava lá atrás Só esperando pra puxar e jogar pra mim Tá, galera A próxima habilidade é essa Waypoint aqui E vamos lá, né? Bom, essa habilidade, cara Pra mim é uma habilidade inútil Sendo bem sincero, gente Mas, né, faz parte da nossa rotação aí De habilidades Então, assim A gente só consegue usar ela uma vez, tá? Pelo que eu me lembre O bom dessa habilidade É que ela faz a gente se reposicionar Mas não vale a pena, galera É realmente, sei lá Tanta habilidade boa pra usar Essa daqui é bem ruim, sabe? Esse servidor aqui eu tô vendo que tá melhor, gente Pra tempo de resposta, né? Aí já percebi que tá muito melhor que o outro Tá ruim aí? Tá ruim, mas tá bem melhor Aí já tá mais de boa Tem uns servidores que parecem que é melhor Outros que é pior mesmo Aí tem que reparar nisso Eu tô vendo que eu tô numa posição ruim Aí eu usei a habilidade aqui, tá, galera? Ó, eu tava numa posição ruim Usei a habilidade E pronto Acabou Não tem mais habilidade Agora a habilidade e nada É a mesma coisa, gente Nossa, o cara rebateu pra mim ainda, mano Ele olhou pra mim, velho Ele olhou pra mim Não acredito Essa habilidade aqui é horrível mesmo Agora a gente vai pra uma habilidade Que a gente não perde nenhuma, mano Pelo menos não perdi ainda com essa habilidade, né? Mas agora que eu falei isso E do jeito que eu tô jogando hoje É capaz de eu perder, tá, galera? Tá, gente? Vamos lá, vamos lá Começando essa parte de aqui Com a habilidade super roubada, né? Queria trazer mais uma vitória aqui pra vocês Pelo menos nesse vídeo Mas tô jogando meio mal hoje Tô sentindo, assim, que Tô meio largado também Então tá meio complicado Ó, tá até teleportando a bola Às vezes vocês repararem, gente E eu tô falando isso antes mesmo De ser eliminado Pra não dizerem que é choro, né? Porque tem isso também, não? Que ser eliminado é choro Ó, o cara Eu fiz ele perder o time Nossa, não perdeu o time Tá, eu joguei pro outro ali Ai, véi, que isso? Eu tô sentindo muita sensação de lag, galera Eu tô sentindo muita sensação de lag Tá, vocês viram que eu não fui eliminado Eu tô falando isso É porque eu realmente tô sentindo, ó Olha lá, mano Tipo, não tá Não tá respondendo de acordo, sabe? Ó, eu joguei pro cara ali Beleza Ó, provavelmente ele vai jogar pra mim Exatamente Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Usar aqui a habilidade Que já faz o cara perder o time totalmente Olha lá, perdeu o time Ele conseguiu rebater com... Aí, beleza Agora sim, véi Consegui fazer ele perder o time ali Foi muito bom isso, galera Ó, vamos ganhar o máximo de tempo possível agora, né? Pra gente só dar uma mini aceleradinha Muito baixa E ao mesmo tempo, né? Esperar a nossa habilidade recarregar Ele já sabe o time Ok, usou Tomou Mano, essa habilidade é muito roubada, galera Não tem o que fazer Mas, basicamente, é isso Usei um pouco aí de todas as habilidades Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo E lembrando, são vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Não deu pra ganhar todas as partidas Na verdade, a gente ganhou bem poucas Mas, eu queria mostrar as habilidades pra vocês Tem muita ali que eu nunca nem joguei Então, é, fica um pouco mais difícil, né? De tá jogando com uma habilidade que você nunca jogou antes Mas, basicamente, é isso, gente Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Lembrando, comenta aí vídeos que vocês querem que eu traga aí no Blade Ball Um forte abraço E tchau!